eu sou meu sobe galera beleza que fala do outro vídeo estou aqui de novo mais uma vez pedindo desculpa pela falta dos vídeos oi galera, eu não trouxe uma game play, eu não trouxe mais uma moda do game creator até agora eu não trouxe nada galera, uma animação, sei lá hoje eu trouxe mais uma indicação de app que dá pra você criar jogos dessa vez nós temos 8 bits rpg creator galera, esse aplicativo você só pode criar jogos de RPG com ele ele não é tão bom como o game creator o game creator é muito superior a ele mas eu trouxe ai pra mostrar a vocês vamos aqui em start aqui temos pra você criar seus projetos vamos colocar aqui no 1 colocar aqui qualquer coisa aí bota aqui em react você aperta aqui e bota em load projeto você aperta no que você queria aqui por enquanto não tem nada você vai apertar aqui ó fase 1 aqui na primeira fase aqui ó quando nós vamos para o nome over road aqui nós editamos o mundo nós podemos botar água podemos botar um terreno diferente podemos botar neve podemos spawn spawn se você botar spawn aqui sempre quando seu boneco nasce ele vai nascer aqui podemos botar alguma coisa essa coisa aqui onde tiver esse quadrado vermelho dá dano no meu personagem vamos deixar pra cá vamos deixar pra cá ó qualquer coisa é só pegar a borrachinha que eu enclarar e apagar temos aqui que são saídas de são as saídas do jogo para finalizar a fase vamos ver deixa eu ver mais hmm se eu apertar aqui em spawn ah galera tipo assim ó se eu apertar aqui em spawn e ficar apertando pro lado ó vocês podem ver que são mas eu posso escolher outra coisa pra tipo assim quando meu personagem pisar ele não passar de fácil ele vai sair por outro canto entendeu fica mais dinâmico né não dá pra fazer com todos né deixa eu fazer com boss vamos ver ó vamos ver ó não dá pra fazer com todos né eu já andava a sala dei com alguns galera que eu já tô dizendo aqui tem a saída número 2 ó mesmo coisa bom aqui nós podemos botar o ID né dos inimigos quantos vão aparecer qual o número da saída 1 a 2 e se sair ou enfrentar algum boss né de sair aqui ó como vocês podem ver aqui da media digital da media né esse aqui galera eu não sei muito bem que eu não uso ele só trouxe ele de teste aí né pra ver acertamos aqui lá e vamos ensinar mate ensinar mate galera colocamos uma frase para quando você mostrar para esse tipo esse vai dizer oi cadê ele é 1,50 ó quando eu colocar 1 ele aqui também vai dizer oi mas você todas as galera vão dizer oi então pode uma frase bem genérica tá aqui aqui é a quantidade de frames tem esse quadradinho aqui embaixo desculpa desculpa aqui né aqui né então galera escolha uma frase que todas as mãos é pra você usar quando você fizer isso galera você bota em save charge do mesmo jeito na primeira galera quando você fazer sua fase ó como vocês viram eu perdi você tem que botar em save charge se você apertar em play você já vai logo para o jogo já testar aqui temos o título para quando o boneco entrar o que vai aparecer aqui vai aparecer isso aqui é o pan de frames se salva ou não aqui é o tipo de letra o tamanho e o formato essas coisas dá um save charge charge e temos o shopping galera o shopping galera desse jogo ele não foi bem programado então ele não funciona bem tipo assim se você for no shopping você pode comprar alguns itens né mas galera nem tentem que não funciona ele não foi acabado totalmente o aplicativo então ele estava na play story né um tempo atrás mas se a profissão é de shopping ou é porque eu não sei mexer ou é porque ela não foi terminada muito bem então não tem aqui em charge editor aqui você tem como pode ver temos o monstro 1 aqui galera vocês podem colocar escolher aqui né o monstro 1 a e d dele aí você vai fazer o seguinte se você apertar aqui ó aqui você pode botar o nome dele qualquer coisa aí aqui ó se você apertar aqui e ficar apertando este tele do lado vai mudar a cara dele aqui muda o olho aqui muda o corpo a perna dos braços e as alas depois que você fizer isso você pode aqui também aumentar o gato dele aqui a velocidade que ele corre ou a velocidade do ataque essas coisas fez isso com todos os seus monstros você pode criar até 50 mortes tá esqueci fala louvo você pode criar até 50 mortes depois você criar o sistema salto aí temos aqui galera é basicamente a mesma coisa do monstro você vai mudar aqui a sua espada né aqui seria a parte da dano aqui seria o ponto dela aqui seria o ponto dela que você segura aqui seria o efeito aqui seria as coisas que é o poder e isso essas coisas tipo essa aqui tem Slept Elk Slay Uau prova e aqui você pode aumentar o ataque é basicamente isso você pode aqui tem os outros da pra você criar eu acho que se não me engano dá até 50 e aqui em cima como vocês podem ver que tá mudando ó ali é o número do D da espada você pode criar até 10 uma espada diferente aqui no set você vai escolher a música que eu não sei galera qual as músicas eu não vou mentir eu não sei mexer muito bem como eu disse só pra mostrar pra vocês aqui você escolhe qual música vai aparecer na batalha se você apertar do lado você consegue ouvir aqui tem a música do boys aqui tem o título de música se você entrar em Neste aqui você tem um botão de você passar de fase né pra continuar essas coisas pra dar um início na partida aqui essa opção aqui não sei muito bem pra cá então peço perto na segunda também mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o dinheiro do jogo tá porque tem que golden golden é o outro e aqui em chakras spray você pode mudar spray de seu personagem pode ser um monstrinho uma mulher um slime um monstro vou deixar isso aí você não save charge agora vamos para cá vamos para a primeira fase vamos fazer isso aqui e vamos dar um play vai ver galera que vocês viram essa é a fase se não passar nessas extremidades eu já achei um monstro no resultado se você apertar em chique claro você dá uma roubada no aplicativo daí você aumenta seu poder galera também não tem como criar um aplicativo tipo assim você criar um jogo criar um aplicativo assim como o game criado também não dá para algumas pessoas que não sabem o game criado você não consegue criar um aplicativo eu juro que eu sempre tento procurar uma forma mas até agora eu não achei não é como você fazer ver isso se for o jogo então seja bem criativo para criar um invés bem legal nesses poucos espaços tá bom vocês tem como aumentar mas então esse é o vídeo espero que tenham gostado se inscrever no canal de cima favorito e se não Agency não é